Olá galera, sejam bem-vindos a missão Enganchado, no Pesadelo, o Gui Shooter está na área para fazer a primeira missão secundária dos irmãos gêmeos Touga e Fatim, opa, picareta mítica, comprei, é mesmo pangariazão, galera vou explicar e mostrar para vocês uma dica que vocês poderão fazer isso e eu faço muito no jogo, essa arma que eu comprei, essa galeta mítica é uma arma pesada, vejam que ela está com 2.216 de dano, vou mostrar para vocês que de fato ela é uma arma pesada, vocês viram que ela é uma arma pesada e agora vou usá-la para craftar uma arma leve, vou craftar Última Esperança, vejam galera que eu fiquei com uma arma leve com dano de arma pesada, a Última Esperança ficou com o dano da picareta da picareta mítica, que está com 2.216 de dano, essa galera é a arma leve que eu craftei, Última Esperança, galera lembrando que essa arma ela é do daylight 2 jogável no daylight 1, inclusive, essa arma Última Esperança, ela fica na capa de divulgação do daylight 2, essa foi a dica que eu quis explicar e mostrar para vocês, porém galera, vocês só conseguirão craftar arma leve usando qualquer picareta que seja arma pesada, se vocês tiverem projetos de armas, beleza? Vou guardar essa Última Esperança, porque eu não tenho projeto lendário para poder craftá-la, quando eu pegar o projeto chamado Martelo Divino, que aí poderei craftar essa arma, aí eu pegarei ela, aí eu pegarei ela no estoque e a craftarei, e vejam galera que essa arma, ela aceita 4 incrementos, já que ela está com 2.216 de dano, ela passará tranquilamente dos 3.000 de dano, quando eu usar o projeto lendário nela e também colocar incrementos. Agora galera, para vocês iniciarem essa missão secundária que eu queria fazê-la, vocês terão que vir até aqui no térreo da torre do Bracken e interagirem com esse NPC, ele é o mensageiro. Estava esperando você dizer isso, agora diga, o que você de fato quer falar comigo? Ou com o Quenny, né? O que você quer me dizer? Sr. Crane, você já ouviu falar de um homem chamado Volkan Yassif Dahl? Volkan Dahl? É claro, ele é dono da Volkan Engenharia Petrolífera e o homem mais rico de Haram. Exatamente, e o Sr. Dahl requer os seus serviços. Eu não sabia que ele ainda estava na cidade. A maioria dos empregados foram evacuados, mas dois engenheiros-chefe ainda estão nas favelas. São irmãos, gêmeos na verdade, Touga e Fatih. Eles estão trabalhando em um projeto especial. É confidencial e, infelizmente, não posso comentar, mas eu garanto que é de uma importância sem parâmetros. Então nem vou tentar discutir. Os dois irmãos são brilhantes engenheiros, mas também são idiosincráticos. Isso, somado ao problema de trabalhar no atual ambiente, atrasou o cronograma deles. O Sr. Dahl gostaria que você os ajudasse a retomar o projeto. Você seria bem recompensado, como pode imaginar. Fazendo o quê? Simplesmente faça o que pedirem. Você somente será necessário às vezes e as tarefas são curtas. Remoção de obstáculos, pode-se dizer. Irão te contatar quando sua ajuda for necessária. Vou pensar a respeito. Galera, vou mostrar no mapa o local da primeira aparição desses irmãos idiosincráticos. Eles irão aparecer nessa área segura, que é a garagem do Jaffa. Fica bem aqui. Para eles aparecerem, galera, é necessário que nós nos aproximamos aqui ao redor dessa área segura. E assim que nós nos aproximarmos, esses irmãos gêmeos, Touga e Fatim, eles entrarão em contato com o Cranny pelo rádio. E aí, após acabar o diálogo entre eles, irá aparecer na tela a sugestão para aceitarmos essa missão secundária. Vou até um airdrop que fica aqui perto, galera. Que é caminho. De lá. Vamos, carrinho, vamos. Ai, decolaram. Quero vê-los. Vê, né? Um só. Pensei que eram dois. Ou mais. Me amarro em ver os virais se lascando. Ai, passo por baixo, passo. Isso. Virais, não vamos perder tempo com vocês, não. Sobrevente aí pedindo arrego. Se quiser esperar eu pegar aqui o airdrop, espera. Senão pode morrer. Aqui está o airdrop. Até sumiu no minimapa. Galera, como eu estou perto do local que os irmãos Touga e Fatim irão aparecer, eles entrarão em contato com o Crane agora, pelo rádio. Falam, irmãos indiosicráticos. Eu estou falando com o Crane. Você está me ouvindo? Quem é? Aqui é Touga e Fatim. Trabalhamos para o Sr. Tal e estamos prontos para te testar. Venham o mais rápido possível. Que rude! Touga, não fale assim com ele. Cala a boca, Fatim. Sai do rádio. Você vai irritá-lo, seu idiota. Cala a boca, senão eu vou te bater. Me bater? Eu vou te matar. Idiosincráticos. Ótimo. É isso aí, Crane. A sugestão apareceu na tela, galera. É só aceitar. É só aceitar. Agora eu vou mostrar no mapa. E vejam, galera. Que eles apareceram. Justamente onde eu tinha mostrado para vocês antes. Pareceu o sanduíche. Que beleza. Que beleza. Esperem o apressadinhos. Estou terminando de lotear aqui. Opa, dois kits médicos. Cheguei a voltar e ficar com 99. Que beleza. Eles estão atrás dessa van branca, galera. Na traseira dela. Aqui estão eles. Irmãos Debbie e Lloyd. Vocês são Touga e Fatim? Sim. Como chegou a essa conclusão? Quem se preocupa com o jeito que o cérebro de macaco processa informações? Temos um trabalho para ele. É isso aí, Touga. Lembre-se, palavra simples. Não o confunda. Precisamos transportar um certo equipamento pela cidade. É muito pesado. Muito pesado? Pesado demais para você, seu macaco. Vamos transportar através do céu usando tirolesas. Uma ideia brilhante, não acha? Essa ideia foi minha. Não, não foi. Só me digam do que vocês precisam. Bom, ganchos, obviamente. De que outro jeito a gente vai pendurar o equipamento nas linhas? Você vai encontrar nos armazéns perto dos trilhos. Ele sabe o que é um armazém? Provavelmente não. Dê uma olhada, mas seja rápido. Esse projeto é mais importante do que qualquer coisa que sua mente ilimitada é capaz de entender. E nem tente adivinhar o que é. Oh, por Deus, não! Você teria um aneurismo. Era para rir? Achei a maior graça. E vamos falar de novo. Pegamos um gorila para fazer o trabalho de um macaquinho. Quer dizer o trabalho de um orangotango? O que você está dizendo? Você acha que o Dr. Zayus é mais inteligente que o Cornelius? Claro, obviamente. Orangotangus eram os mais espertos. Cornelius não tinha nem um PHD. Ah, mas ele sabia sobre a origem dos símios. E o Dr. Zayus também. Mas ele sabia que o conhecimento era inútil. O seu conhecimento é inútil? Ah, um dia eu ainda vou te matar. É por isso, galera, que eles são idiosincráticos. Eles começam com um papo de CDF. E terminam com um papo de debilóide. Ai, ai, tá, né? Opa, plantinha. Gugumelos fluorescentes. Fluorescentes. Ah, deixa eu coletar as plantinhas aqui em paz. Deixa. Vai pra lá. Não, não. Ficando um vácuo. Galera, o armazém que ele se referiu. Um dos irmãos. Não, não. É esse galpão aqui, ó. Isso. A caixa engoliu ele. Engoliu, engoliu o cadáver dele ali. Os pezinhos. Ai, ai. Tá, né? Ô, bug. Galera, quem tiver o gancho, é só usar ele no teto aqui do galpão e subir direto. Aqui estou. E quem não tiver. É só subir no teto desse vagão de trem. Correr e pular e agarrar aqui na beirada. E daqui só. Se arremessar e ir pra cá. Pronto. Galera, essa caixa vermelha de arma é uma armadilha. Assim que eu me aproximar dela, o buchão vai ceder. Ai. Tentei esquivar pra trás, mas não deu. Eu já morri, galera. Essa caixa, dessa forma, essa caixa caiu em cima de mim. Uma vez, quando eu não sabia. E foi uma das primeiras vezes que eu joguei a vida mais. E aí eu fiquei com o assassino. Com esse trauma. Por isso que eu fiquei esquivando pra trás. Antes de... Da caixa cair. Bateria da alterna, dá pra ficar na moral. Aqui, viral. Lá fora. Vai entrar, vai atravessar aí. A parede. Ai. Vamos. Vem esse não. Toma. Toma também. Não, não. Já morreu. Beleza. Fica aí fora, viral. Ele fica olhando pra trás. Que por eu estar de costas. Às vezes ele vira o... Atravessa. Parede. Ou portão. Isso. Acerta nele. Eu também acerto. Aí. Brutão. Me ajudou a te matar. Agora é a tua vez, Brutão. Ah, tá aqui. Ali em cima, viral. Vai pra onde? Tô aqui. Ih, tô aí não. Toma. Vai pra lá. Vai ficar parado aí? Vai ficar parado aí? Ahn. Sossega aí, ô viral. Não, não. Ahn. Toma. Vai morrer agora. Morreu. Mas voadora que eu queria, bosta. Eu acho que não tinha estamina suficiente pra poder dar voadora. Por isso que não deu. Desesperada. Vem cá. Te arrebento. Ahn. Vai passar, Dinreto. Ahn. 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 Galera, tem um projeto de arma bem aqui, ó Nessa caixa amarela Projeto taco elétrico E os ganchos, galera Que os irmãos Touga e Fatim Querem Estão debaixo dessas caixas De madeira que estou destruindo Tem uma caixa azul Debaixo dessas caixas aqui, ó De madeira Outra ali E outra aqui Qualquer uma dessas que vocês pegarem Irá completar o objetivo Aqui está a primeira caixa azul Os ganchos que eles querem Estão aqui, ó Dentro dessa caixa azul Vou mostrar Pra vocês As outras duas caixas azuis Outra está aqui E a outra está ali, ó Vocês poderiam pegar, galera Qualquer uma das três caixas Azul Azuis Melhor dizendo Completei já o objetivo E mesmo assim Eu posso pegar as outras As outras caixas Caixas azuis E agora, galera Quem tiver o gancho É só Usar Ele lá No teto do Do galpão E quem não tiver É só subir por aqui, ó Não agarrou, né Safado Obrigado por ter agarrado Dessa vez Tá vendo A viral desesperada Atrás de mim Ai, queria passar O buraco Opa, mais plantinhas Vou perder tempo Contigo não Viral Aqui estão Os seus ganchos Tuas bestas Tenho os ganchos De vocês Incrível Parece que o subestimamos Bem Não podemos nos culpar Olhe pra ele Acabamos? Sim, é tudo Temos trabalho a fazer Quando a gente terminar Vamos deixar algumas tirolesas Pra você Sim A gente sabe que os primatas Gostam de balançar De um cipó pro outro E as bestas Ficam um gritão Lá fora Olha lá As desgraças E eu estou na área segura As bestas não As pragas Melhor dizendo Galera Essa foi a missão secundária Enganchado Que eu joguei E finalizei Que foi a primeira Missão secundária Dos irmãos Idiosincráticos Tolga E Fatim Vou encerrar agora E voltarei em breve Na próxima Missão secundária Que será A segunda missão secundária Desses irmãos Debbie Lloyd Até lá